Segue o baile, desse lado aqui já levantamos todas as tesouras, tudo no lugar já, deixa eu ir mais perto ali para vocês verem Essa lateral aqui, esse outro barracão, a gente vai começar agora a fazer o içamento das tesouras As tesouras já estão todas aqui no local, tudo soldado ali já em cima do concreto Aí muita gente vai me perguntar, Luiz, você não ligou com a terça no meio para não ter perigo de cair com o vento? Não pessoal, nesse caso aqui eu não liguei, normalmente a gente liga, coloca essa terça central aqui para afirmar as tesouras Mas nesse caso aqui, como ficou bem soldado nas laterais, se é uma tesoura pequena, relativamente pequena, com material reforçado E um detalhe maior, ela está por dentro da pratibanda, então ela não pega vento aqui, não tem perigo de estombar ou cair Então ficou bem seguro, ficou firme lá em cima, por isso que não tem esse ligamento A gente vai fazer isso depois que terminar aquele outro lado ali, a gente começa com a questão do interçamento, travamento e agulhamento das peças Beleza?